Eu posso já chamar, ó, deixa eu fazer isso aqui que dá vontade até no final do dia, assim, diretor, eu posso chamar minha próxima palestrante? Ó, e ele falou, pode sim, gente, a gente não se sente, a gente não se sente como se realmente tivesse um diretor de televisão e tal, por isso que eu digo, olha, hoje os astros e as estrelas, somos nós mesmos, então, agarre nessa sua autoestima aí, aproveite aquele assunto que nós tivemos sobre o quanto que a gente pode e deve se sentir forte e vamos pra frente, porque aqui a gente aprende. Próximo assunto, a última palestra do dia de estética, mas ó, segura aí, porque já já eu vou passar o bastão pro nosso querido doutor Rafael Ferreira, porque ele vai entrar com o congresso de minimamente invasivo. Então, vamos agora ouvir sobre lipedema. Olha, assunto seríssimo, como tratar a disfunção crônica da distribuição anormal do tecido adiposo com eletroterapia de alta performance. E detalhe, nós teremos demonstração prática. Quem vai falar pra gente é Paula França, nossa amada fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em oncologia. Tem muito que aprender com ela. E a Gilza Sestari, fisioterapeuta, esteticista e docente em estética, claro. Por gentileza, Paula, Gilza, posso receber vocês. Olá, como está? Tudo bem? Nossa, mas uma vontade, né, da gente abraçar todo mundo. É, justamente. É muito ruim a gente não poder aproximar, né? O brasileiro tem isso, né? O brasileiro, ele gosta de se aproximar. Vocês que são professoras, a gente sabe bem que dá vontade de dar aquele abraço. Mas, a gente hoje tem uma forma diferente de abraçar o nosso profissional. Levando esse conhecimento e convidando todo mundo pra se sentir, literalmente, num grande auditório. Tá bom, gente? A casa é nossa. Fiquem à vontade. Muito obrigada. 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 Boa tarde, pessoal. Quase boa noite. Vamos falar hoje sobre uma temática que vem crescendo a cada dia na nossa área, mas que poucos profissionais acabam se dedicando ao estudo, que é o lipedema. Então, como a gente pode tratar essa disfunção, que não é apenas estética, a gente tem ali uma classificação de uma disfunção crônica e progressiva, que vai estar trazendo processos inflamatórios na tela subcutânea. Como a gente pode trazer essa estratégia de tratamento pensando em eletro e em fototerapia pra dentro da nossa clínica, pra dentro do nosso consultório e essa abordagem aí mais ampla. Então, a classificação dessa patologia, ela foi descrita pela primeira vez, em 1940, por cirurgiões vasculares e hoje a gente ainda tem uma carência muito grande da informação sobre essa patologia. Então, em 2022, nós teremos aí o CID-11 saindo que vai trazer a informação do lipedema classificado como patologia. Então, isso é algo que vai esclarecer e trazer mais informações, não só para o profissional de saúde estética, mas para o profissional de saúde de modo geral. Então, essa caracterização do lipedema, o conhecimento desse lipedema é justamente uma deposição anormal de gordura na tela subcutânea e a presença de processos inflamatórios. Inicialmente, a descrição disso foi única e exclusiva na região de glúteos e pernas bilateralmente. Hoje, a gente tem algumas outras informações diferentes do que aconteceu lá atrás. Então, esse lipedema, ele tem alguns sinônimos que podem estar aí descritos na literatura, como lipalgia, adiposalgia. Então, essas nomenclaturas, elas vêm justamente porque a gente vai ter o acometimento da tela subcutânea em locais específicos. Então, a gente vai ter o acometimento da tela subcutânea e a gente vai ter a presença de processo inflamatório. Essa patologia, ela se caracteriza pelo retardo do fluxo linfático nessas mulheres. É uma patologia preferencialmente feminina por conta da influência hormonal dos estrógenos. E, pasmem, nós temos aí em torno de 11% das mulheres acometidas por essa patologia. E ela se confunde muito com a HLDG, com FEG ou com a popular celulite. O grande, porém, é que quando a gente tem uma paciente, uma cliente que tem lipedema, essa gordura que vai estar localizada em membros inferiores ou superiores ou em ambos, ela vai ser resistente à lipólise. Então, a resposta aos procedimentos que induzem a lipólise vai ser muito menor do que em pacientes que não são acometidas. E 11% das mulheres são acometidas por essa patologia e aí a gente tem um agravante. A maior parte dessas mulheres é subdiagnosticada, não sabe que tem lipedema. Então, acaba indo fazer tratamentos direcionados para a HLDG, para a celulite e a gente acaba pecando no tratamento. E é por isso que a gente precisa entender essa questão do lipedema, entender a etiologia, para que a gente possa tratar de forma adequada. Essa patologia é crônica e progressiva. Então, a gente vai ter essa patologia por toda a vida e dependendo de como a gente segue a nossa vida, os hábitos de vida, as alterações hormonais, nós podemos ter a piora desse quadro. Então, esse lipedema pode incluir aí fatores hormonais, metabólicos e inflamatórios, que vão trazer a piora do quadro para essas mulheres. Quando a gente pensa na etiopatogenia, então, o que acontece? Nós temos aí uma microangiopatia, nós temos um comprometimento circulatório dessa localização onde a gente tem o lipedema instalado. É uma doença genética hereditária. Então, se a minha mãe ter lipedema, provavelmente eu terei lipedema e as minhas filhas também terão lipedema. Essa microangiopatia traz aí um déficit circulatório e dessa forma a gente tem uma facilidade de mais extravasamento de líquido para o interstício. E dessa forma, um ponto que nós já pensamos em observação clínica é o edema ortostático. Então, são aquelas mulheres que amanhecem, murchinha, e no final do dia estão super edemaciadas nessas áreas acometidas pelo lipedema. Um outro ponto bem importante é a presença de hipóxia. Então, nós temos aí esse déficit circulatório que traz para a gente uma diminuição da oxigenação tessidual. E, além disso, a gente tem o retardo do fluxo linfático. Tudo se inicia justamente por conta desse retardo do fluxo linfático. Então, nós temos aí uma hipertrofia dipocitária no local acometido pelo lipedema. E essa hipertrofia, com relação à resposta aos procedimentos lipolíticos, vão ser menores. Então, a gente tem aí uma facilitação para a lipogênese e uma diminuição de resposta aos processos lipolíticos. Então, a gente vai ter aí, no local acometido pelo lipedema, uma recepção ao estrogênio aumentada. E é justamente por isso que nós temos isso como característica do sexo feminino. Nós temos um risco baixo para o sexo masculino. Porém, algumas patologias que fazem com que os estrógenos desse homem aumente, pode trazer um quadro de lipedema. Geralmente, os homens que apresentam o lipedema, eles têm associado a ginecomastia. E nós temos aí esse distúrbio metabólico dos adipostos, que faz com que a gente tenha menor resposta aos processos lipolíticos, inclusive à atividade física. Então, uma queixa recorrente das nossas clientes, das nossas pacientes, é... Eu faço dieta, eu pratico atividade física, mas ainda assim eu não consigo reduzir essa área acometida pelo lipedema. E nós temos muita produção de citocinas. Então, nós temos muita produção de substâncias inflamatórias que vão trazer essa resposta inflamatória recorrente. Então, essas pacientes, essas clientes, reclamam frequentemente de processos álgicos, de dor. Além de tudo, nós temos aí uma lesão de capilar que é crônica. Então, a gente tem um retardo do fluxo linfático e um aumento da filtração sanguínea. Dessa forma, a gente tem mais extravasamento de líquido. Então, o lipedema, ele vai ser classificado pela gravidade, pelo estadio, que a gente chama de estadio, e pela área de acometimento. Quando a gente pensa nessa área de acometimento, nós temos aí algumas questões com relação a essa classificação. Então, a gente tem a classificação de lipedema que varia. De 1 a 5. Quando a gente tem o lipedema, pela classificação de localização do tipo 1, essa gordura lipedêmica, ela vai estar concentrada na região infraabdominal, glúteos, culote e interno de coxa. Na classificação do tipo 2, essa gordura continua ali acumulada na região infraabdominal, na região de glúteos, coxas, interno de coxas, e ela se estende até a próxima região de joelho. Isso é uma característica muito forte do lipedema. Então, são aquelas clientes, aquelas pacientes que sempre se queixam que tem a gordura localizada próxima ao joelho. Então, prestem atenção, porque isso pode não ser apenas uma gordura localizada, e sim uma patologia que está trazendo esses sinais para vocês. No tipo 3, a gente tem esse acometimento em todas essas áreas que a gente já pautou, além da região de perna. Uma característica muito importante. No tipo 3, a gente tem como se fosse uma calça com punhos. Então, toda a área acometida pelo lipedema, ela vai ser mais volumosa. Então, geralmente, essas clientes, essas pacientes, elas têm o tronco mais fininho, elas são menores no tronco, e a área dos membros inferiores é muito desproporcional por conta desse acúmulo de gordura. E os pés não vão ter esse acometimento. A gente não vai ter esse aumento de volume de gordura nos pés. Então, dá a impressão que a nossa paciente está usando uma calça de moletom com punhos. Um aumento de volume e um garrote na região de punhos. No tipo 4, é quando a gente tem o acometimento dos membros superiores. Um ponto bem importante. O lipedema traz acometimento bilateral. Então, ambos membros vão estar acometidos. Seja superiores, sejam inferiores ou ambos. E no tipo 5, a gente tem o acúmulo dessa quantidade de gordura bem concentrado na região de perna, panturrilha, até próxima região maleolar. Mas nós podemos também ter a combinação desses tipos. Então, a gente pode ter lá o lipedema que acomete o membro superior, junto com o lipedema que acomete o membro inferior. Então, a gente pode ter a junção desses quadros. Quando a gente pensa em características clínicas, a gente tem aí fotos reais publicadas em papers, em artigos científicos. Além dessas características visuais, a gente tem características que são bem marcantes. Então, a equimose, a presença de equimose, ou que muitos de vocês conhecem com hematoma, que são aquelas manchas arrochadas na região acometida pelo lipedema, ela sempre vai estar presente. E muitas vezes, as nossas pacientes, elas se classificam como desastradas, porque elas sempre estão com as áreas acometidas por uma presença de uma equimose, um hematoma, e ela nunca sabe onde ela bateu. Então, esse é um ponto para a gente ficar em alerta quando a gente vai fazer avaliação clínica. Outro ponto bem importante, elas têm edema ortostático. Como a gente já falou anteriormente, ela vai amanhecer com o membro mais murchinho, e ao longo do dia, no final do dia, ela vai estar mais edemaciada. A presença de telangiectasias, que são aqueles vazinhos mais fininhos por toda a área acometida pelo lipedema, também é recorrente. Então, a gente tem muitos sinais clínicos que mostram para a gente, na nossa prática clínica diária, que ali é um sinal de alerta. Poxa, aqui não é só um quadro de celulite, de HLDG. A gente pode ter uma patologia associada. E a nossa abordagem de estratégia de tratamento vai ser diferenciada. Por quê? A gente já disse aqui que nós temos processos inflamatórios recorrentes. Então, não é uma estratégia inteligente ofertar procedimentos que promovam mais processos inflamatórios. E aí a gente tem a classificação por estadio, por gravidade. E essa gravidade, ela vai se seguindo, ela vai evoluindo. E ela se inicia no comecinho, quando as coisas começam a acontecer, que essa mulher observa que tem algo diferente, ela vai observar só aqueles aspectos ondulatórios, que é bem característico da celulite estética, da HLDG, do FEG. Ah, e nesse momento a gente tem uma pele que é mais fofa. Então, a gente, ao palpar, ao tocar, a gente vai sentir essa pele macia, fofa, é uma característica do lipedema. Mas nesse momento a gente ainda não tem instalado processos de fibrose. Quando a gente tem a evolução desse estadio 1 para o estadio 2, a gente tem todo esse quadro de hipertrofia de adipós, só que isso se evidencia. E a gente tem instalado também processos de fibrose. E esse é um ponto bem importante, porque aí a gente já começa a ter uma desorganização do nosso tecido conjuntivo. E a evolução desse quadro é o estadio 3, onde nós temos aí a presença de todos esses pontos que nós já conversamos, a cliente, a paciente, sente muita dor, muito desconforto, e as retrações e a hipertrofia de postária traz o que vocês conseguem verificar aí, que são esses grumos, esses gomos de gordura que se sobrepõem à pele. Como que a gente avalia? Qual é a melhor forma de a gente saber se é um lipedema ou não? Primeiro grande ponto, bioimpedância. Quando a gente tem uma paciente acometida pelo lipedema, no teste de bioimpedância ou no exame de bioimpedância, nós vamos ter referência que a quantidade de gordura que essa paciente, que essa cliente tem no corpo vai estar muito mais concentrada na região acometida pelo lipedema. Então, esse é um ponto que a gente precisa sinalizar que ali pode ter algum porém. E nesse ponto, a equipe de nutrição nos ajuda bastante, inclusive na identificação e na realização do exame de bioimpedância. Outro ponto importante na nossa avaliação, a palpação. Então, como eu já disse para vocês, nós temos aí uma pele mais fofa, uma pele mais macia e a paciente refere dor à mínima palpação. Então, qualquer apertãozinho que essa paciente receba na área acometida pelo lipedema, ela vai sentir dor. Além disso, nós temos a perimetria a nosso favor. Quando nós trazemos aí essa referência de que a paciente tem aí um aumento de volume do membro ao longo desse dia, nós vamos entender que tem edema instalado. Então, esse é um ponto importante para que a gente sinalize. E nós temos aí a fotodocumentação. Então, vamos fazer o registro fotográfico até para que nós consigamos entender se esse caso está progredindo para melhora ou se ele está progredindo para piora. E se tiver uma progressão para piora, por que isso está acontecendo? Isso é algo que nós precisamos entender. E um outro ponto bem importante na avaliação de lipedema é a termografia. A alteração dessa temperatura, ela está acontecendo por quê? Por conta somente do processo inflamatório ou porque eu tenho uma vasoconstricção importante que vai me favorecer uma diminuição dessa oxigenação e, consequentemente, uma isquemia tecidual, uma hipóxia. Então, quando a gente fala de lipedema e de celulite, da FEG, da HLDG, nós temos aí sinais bem clássicos de diferenciação. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de lipedema, a gente vai pensar que essa paciente vai ter essa gordura mais exacerbada em regiões bem específicas, segundo a área de acometimento que nós vimos lá atrás, e nós vamos ter, nos processos de celulite de HLDG, esse aspecto ondulatório, mas que não vai ter presença de equimose, não vai ter grande presença de telangiectasias, que são esses vazinhos. A paciente não vai relatar essa dor intensa, a palpação. Então, a nossa identificação, ela é basicamente clínica. Hoje, nós ainda não temos um exame direcionado para o diagnóstico do lipedema. Então, a avaliação é com base nos relatos das pacientes e na avaliação clínica que nós fazemos no nosso consultório, na nossa clínica. O tratamento para o lipedema, ele pode ser tanto cirúrgico como conservador. Então, o profissional de estética, esteticista, o profissional de saúde estética, ele vai estar atuando nesse tratamento conservador. O tratamento conservador, ele tem vários pontos, vários pilares para que a gente tenha aí a melhora desse quadro. Então, esse tratamento conservador vai desde adequação nutricional, então, nós vamos precisar trabalhar com um profissional de nutrição, seja nutricionista, seja nutrólogo. Nós vamos precisar de atividades físicas específicas, preferencialmente atividades físicas aquáticas. Então, a gente traz essa atividade física específica na água por conta da pressão hidrostática e também por menor impacto. Podemos pensar em atividades como yoga e nós temos algumas atividades que a gente pode, inclusive, fazer no consultório que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a utilização da plataforma vibratória. Esse é um ponto bem importante. E na nossa clínica, no nosso ambiente clínico, nós vamos ofertar aí a drenagem linfática, a bomba pneumática intermitente, que muitos de vocês conhecem como pressoterapia e nós podemos acelerar esse fluxo linfático com a utilização da fototerapia, usando preferencialmente o laser de baixa intensidade no comprimento de onda do infravermelho. Então, essas estratégias vão ter aí como objetivo melhorar esse quadro de dor, de edema e, principalmente, controlar a patologia. Nós não conseguimos, com o tratamento conservador, regredir todos esses sintomas. Então, esses são pontos que nós precisamos estar atentos. A gente não vai ter cura da patologia. Ainda não temos. Nós não temos nenhum estudo que traga essa referência. Nem o tratamento cirúrgico. Nós temos aí a lipoaspiração tumescente, que é uma opção para tratamento cirúrgico, mas ela não promete cura, porque a gente tem uma patologia crônica progressiva. Então, o nosso papel é justamente evitar essa progressão para que o nosso paciente tenha uma melhora na qualidade de vida e, inclusive, um impacto positivo na estima. Porque uma das coisas que mais chateiam as mulheres é a presença de celulite, de HLDG. E uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês. Toda mulher que tem lipedema, ela vai ter quadros de HLDG, de FEG ou de celulite, popularmente conhecida. Mas não é toda mulher que tem celulite que vai ter o quadro de lipedema. Então, agora, junto com a demonstração prática, eu vou falando um pouquinho desses benefícios que a gente tem com a plataforma vibratória, com o laser de baixa intensidade no comprimento de onda do infravermelho e também com a compressão pneumática intermitente que a gente conhece como fototerapia. Então, a professora Gilza vai estar fazendo toda essa apresentação prática. Nós vamos estar iniciando aí com o LED infravermelho, pensando nessa nossa estratégia, nós vamos estar pensando na melhora do retorno venoso, na diminuição do quadro álgico, nos aspectos de melhora para os aspectos inestéticos, em uma captação mais efetiva desse líquido que se encontra ali no interstício e a redução do volume do membro. Então, todas essas estratégias que nós vamos trazer para vocês aqui é para melhorar a qualidade de vida e para tentar estacionar esse lipedema, essa patologia que é crônica e progressiva. Então, quando a gente pensa na aplicação do LED, nós vamos estar falando do LED no comprimento de onda do infravermelho. Então, esse LED no comprimento de onda do infravermelho, ele vai trazer aí uma melhora em potencial para o quadro de dor e de edema. Então, o LED infravermelho no comprimento de onda de 850 nanômetros, ele vai estimular a linfangiogênese. O que é essa linfangiogênese? É justamente a vinda de novos linfáticos iniciais que vocês conhecem também como capilar linfático, uma nova nomenclatura anatômica. A gente vai ter melhora da motricidade do sistema linfático de modo geral, pensando em estimulação do linfangion. Então, a gente vai ter esse linfangion tendo uma melhor contração e uma velocidade aumentada próxima do que é o fisiológico, porque nós já sabemos que a gente tem um retardo nessa motricidade do linfangion. Em pacientes que têm lipedemas em estágios mais avançados, a gente pode ter presença de fibrose. Então, o LED infravermelho vai trazer também essa possibilidade de reorganização do tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter ali uma redução dessa fibrose linfostática. E a gente vai ter o aumento da ação dos macrófagos naquele sítio inflamatório. Se a gente tem um aumento dessa ação dos macrófagos, a gente tem uma fagocitose acelerada. Então, a gente tem uma diminuição dos processos inflamatórios e dessa forma a paciente vai ter menos edema e menos dor. Os quadros álgicos vão ser melhorados. Após a aplicação do LED infravermelho, a gente vai entrar com a bomba pneumática intermitente, com a pressoterapia. E um ponto bem importante para a gente é a gente entender que a compressão pneumática intermitente, quando a gente vai ofertar isso para o nosso cliente, para a nossa paciente, na hora da compra, da aquisição da nossa bomba, a gente precisa trabalhar com câmeras independentes. Porque se a gente tiver uma compressão contínua, a gente não tem essa aceleração ou essa resposta do sistema linfático que é fisiológica. Então, essa compressão por câmeras que a gente vai trazer gradientes de pressão, de pressões diferentes, nos quais nós vamos ofertar mais pressão nas extremidades. Então, se a gente está fazendo a aplicação desde os pés, nós podemos iniciar em torno de 40, 50 milímetros de mercúrio e em cada câmara a gente consegue fazer a determinação do quanto a gente quer ofertar de fato de pressão negativa. Além disso, a pressoterapia vai trazer um excelente potencial para tratamento de áreas onde a gente tem as fibroses linfostáticas. Então, essas fibroses linfostáticas também vão se beneficiar com a aplicação dessa bomba pneumática. Quando a gente tem ali edemas hiperproteicos, o que é um edema hiperproteico? É um edema mais rígido, um edema mais duro, onde no teste de dígito pressão, a gente tem uma fóvea, que é aquele abaulamento do tecido menor. A gente vê que tem um grande volume, mas quando a gente faz o teste de dígito pressão, a gente acaba não conseguindo observar a fóvea. Isso significa que a gente tem ali no interstício não somente líquido, mas também a presença de proteínas. Isso favorece a instalação de fibroses. Então, quando a gente trabalha com a bomba pneumática, intermitente, o que a gente conhece também como pressoterapia, a gente reorganiza, a gente acelera todo esse processo, e aí a gente tem uma melhora do fluxo venoso, a gente tem uma melhora do retorno venoso, e automaticamente a gente vai ter uma melhora desse extravasamento de fluido. Quando a gente tem aí esse ponto de vasodilatação, vasoconstricção em alguns pontos, a gente tem facilitação de extravasamento. E quando a gente melhora todo esse retorno venoso, a gente diminui essa questão de extravasamento de líquido para o interstício. Então, essa paciente fica aí na bomba pneumática, que pode ser complementar a drenagem linfática manual, e durante o procedimento da pressoterapia, a gente pode fazer manobras de evacuação nas regiões linfonodais. Então, enquanto a minha paciente está na pressoterapia, a gente pode fazer essas manobras de esvaziamento ou de captação, depende da escola que vocês trabalham, dos autores que vocês trabalham, a gente pode fazer essa estimulação em região de linfonodos infra e supra claviculares e nos axilares. Por que não nos outros? Porque a gente vai estar com o macacão vestido. Então, esse é um ponto que daria para a gente fazer essa estimulação antes de fazer a aplicação da pressoterapia. Então, ela pode vir como um recurso único ou como um recurso complementar à nossa terapêutica de drenagem linfática manual. Então, essa paciente ficaria em torno de 30, 40 minutos na bomba pneumática intermitente, na pressoterapia, e, posteriormente, a gente vai desligar o equipamento e vamos levar a paciente para a plataforma vibratória. Então, quando a gente pensa na plataforma vibratória, a gente vai estar pensando na melhora do retorno venoso. Então, essa plataforma vibratória, essa plataforma vibratória, vai estar justamente auxiliando nesse retorno venoso. Então, quando a gente pensa em plataforma vibratória, é importante um ponto que tem que estar muito bem desenhado na cabeça de vocês. Nós vamos trabalhar com baixas frequências. Então, nós dissemos aqui que nós temos um quadro que traz uma patologia com processo inflamatório com dor crônica. e isso é evolutivo. Então, essa vibração ou esse impacto muito intenso, essa desestabilização na oscilação, essa plataforma vibratória, ela não pode ter picos. Então, a gente pensa em ondas senoidais, que são mais suaves e essa questão da plataforma vibratória vai trazer uma melhora desse retorno venoso. Então, a melhora desse retorno venoso, vai estar impactando diretamente na melhora da quantidade de fluidos que a gente vai ter no interstício. O que a gente precisa pensar e ter muito certo? Nas pacientes que têm lipedema, se a gente utiliza plataformas vibratórias que não conseguem manter a frequência adequada, que vamos trabalhar em torno de 20 hertz, entre 20 e 30 hertz, a gente pode favorecer um fenômeno que a gente chama de fenômeno de reino. O que significa isso? A gente tem uma diminuição do fluxo venoso nas extremidades e aí a gente vai ter essa extremidade com aspecto arroxeado e frio. Isso não é nada interessante porque a gente vai diminuir a oxigenação desse tecido e o nosso intuito é justamente o inverso que a gente tem uma melhora desse retorno e uma melhora da oxigenação do tecido. Nós temos publicações específicas para alipedema em plataforma vibratória. Então, quando a gente pensa na plataforma vibratória, o que a gente tem de publicação é justamente que nós temos que utilizar essas plataformas que tragam essa oscilação senoidal constante e que não tenha interferência nessa frequência. Então, essa frequência vai estar em torno de 20 a 30 hertz. E um ponto específico, nós vamos ofertar essa oscilação vibratória entre 10 e 30 minutos. Outro ponto importante para que a gente valide, ela não vai ficar 10 a 30 minutos em uma posição estática em cima dessa plataforma. Nós vamos mudando esses posicionamentos ao longo desse tempo que a gente vai ofertar essa plataforma vibratória. Então, essa paciente, essa cliente pode fazer a utilização na nossa clínica, no nosso consultório e seguir com atividade em casa, porque ela vai passar pouco tempo do dia no nosso consultório. Algumas pacientes, algumas clientes, inclusive, fazem questão de adquirir a plataforma para fazer a utilização durante esses 10 minutos diários, para que ela tenha uma melhora desse retorno venoso e, consequentemente, tenha menos extravasamento de líquido para esse tecido. Então, a utilização dessa plataforma, ela se torna um ponto fundamental quando a gente pensa no tratamento do olipedema. Ela vem como um recurso complementar, mas que vai trazer um impacto extremamente positivo, não somente no retorno venoso, mas, inclusive, para a tonificação muscular. Então, esses posicionamentos específicos, eles vão ser mantidos entre 30 segundos e 1 minuto e, posteriormente, a gente tem a mudança desse posicionamento. Então, nós temos aí alguns posicionamentos que vocês estão assistindo, nós temos uma possibilidade, uma infinidade de posicionamentos que podem ser realizados na plataforma e esses exercícios, eles podem ser estáticos, ou seja, a gente direciona a paciente para uma postura específica e ela mantém, ou eles podem ser dinâmicos. Em cima da plataforma, a nossa cliente, a nossa paciente, ela pode fazer essas atividades como a gente está observando aí com a nossa cliente, com a nossa modelo. Esses 10 a 30 minutos, eles vão trazer essa melhora do retorno venoso e vão também trazer o recrutamento dessas fibras musculares. Lembrando que essas pacientes que têm lipedema, elas têm aí um quadro de resistência à lipólise. Então, vai ser bastante comum vocês observarem na prática clínica a queixa dessas mulheres de que elas estão comendo adequadamente, estão com uma nutrição adequada, estão fazendo atividade física e e bastante recorrente a gente observar queixa de piora do quadro quando a gente tem abordagens inadequadas dessa paciente quando a gente faz o uso de processos ou melhor, de tratamentos que vão desencadear processos inflamatórios. Então, quando a gente pensa nesse lipedema, a gente sempre precisa pensar em diminuição da dor, em melhora do retorno venoso e diminuição desse processo de edema. Isso vai trazer uma melhora de qualidade de vida para essas nossas pacientes, para essas nossas clientes e, consequentemente, vai trazer uma melhora na estima. Então, esses exercícios, essas atividades podem ser realizadas com a paciente em pé em cima da plataforma, realizando exercícios estáticos, dinâmicos. Ela pode fazer posicionamentos, como vocês viram anteriormente, em sedestação, sentada na plataforma, porque isso vai fazer com que a gente tenha contrações isométricas e vai favorecer o retorno venoso. E ela pode, inclusive, se beneficiar dessa vibração quando ela vai para o colchonete e apenas deixa os membros inferiores relaxados sobre essa plataforma. Então, resumindo aí a nossa estratégia, nós priorizamos melhorar a qualidade de vida dessa paciente que tem uma doença genética, hereditária, crônica e progressiva, que é resistente à lipólise, nós temos ali como principal objetivo retardar a progressão, melhorar esse aspecto celulítico, e isso tudo vai ser pautado numa boa avaliação e numa boa anamnese. Então, nós, profissionais de saúde, estética, precisamos sempre lembrar que nós somos um exército que estamos aí em busca do resgate e na elevação da autoestima. Então, o nosso olhar, ele deve sim ir muito além do que os aspectos inestéticos. Obrigada. Gente, olha isso, eu vou te contar uma coisa, viu? Só tem novidade boa aqui. Você sabe que quando você fala sobre lipedema, eu fico pensando na qualidade de vida das pessoas que passam por esse procedimento e tem que ser constante, não é? Exatamente. Esse é um tratamento por ser uma patologia crônica progressiva, a abordagem ela vai ser por um longo período, se não pela vida toda. Lindo. Muito obrigada. Vocês são incríveis, como sempre. Obrigada, linda. Muito obrigada. Até a próxima. Será breve. Será breve, não é mesmo? Obrigada. Obrigada.